Além de serem considerados grandes jogadores de futebol do Palmeiras, eles ganham uma verdadeira fortuna para compensar o trabalho em campo. Mas você já parou para pensar em qual o valor dessas fortunas? Nesse vídeo, vamos te mostrar detalhes sobre a fortuna dos jogadores do Palmeiras. Dudu Nascido em 1992 na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, Eduardo Pereira Rodrigues, mais conhecido como Dudu, é um jogador de futebol brasileiro que atua como atacante. Começou sua carreira em 2001 nas categorias de base do Atlético Goianiense e depois foi contratado pelo Cruzeiro, onde surpreendeu a todos com seu estilo de jogo ousado, sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 em 2011, que levou o título de campeão e no mesmo ano estreou pela Seleção Brasileira. Que honra, né? O destaque internacional pós-título garantiu a Dudu uma vaga no Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Grêmio, Aludurel do Catar e Palmeiras. Não, é para qualquer um, não é mesmo? O time paulista foi onde consagrou a maior parte dos seus títulos, sendo nomeado capitão em 2016 e realizando mais de 400 jogos pelo clube. Se tornou um dos ídolos do Palmeiras e para se ter uma ideia da popularidade do craque, ele possui 2 milhões e 100 mil seguidores no seu Instagram. Uau! Um grande número acumulado em público, né? Certamente ele cobra bastante para realizar publicidade de grandes marcas em suas postagens. E por ser um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, Dudu tem uma coleção de carros de luxo. Essa é uma das formas que ele demonstra o seu sucesso e riqueza. Ele adora dirigir e sempre está procurando novos modelos para adicionar à sua coleção. O jogador tem um Porsche 911 Turbo, carro esportivo que é conhecido por seu equilíbrio entre desempenho e dirigibilidade. Ele tem um motor turbo de 3,8 litros que produz 580 cavalos de potência e que vale aproximadamente um milhão e meio de reais. Uma Ferrari 458 Itália, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos. Ele tem um motor V8 de 4,5 litros que produz 570 cavalos de potência. Essa máquina custa cerca de 2 bilhões de reais. O Lamborghini Aventador, que é conhecido por seu design agressivo e seu desempenho impressionante, ele tem um motor V12 de 6,5 litros que produz 700 cavalos de potência e pode custar mais de 3 milhões de reais. Um Audi R8, um Bentley Continental GT e um BMW i8. Ao todo, sua coleção de carros é avaliada em cerca de 10 milhões de reais. Antes de mergulharmos mais nesse vídeo, não esqueça de compartilhar ele com quem você sabe que é torcedor do verdão. Então, vamos lá! Rony Nascido em 1992 na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, Rony Elson da Silva Barbosa, mais conhecido como Rony, é um jogador de futebol brasileiro que atua como atacante. Teve destaque em times como Remo, Cruzeiro, Náutico, Abirex, Nigata, Atlético Paranaense e, finalmente, Palmeiras. Mas não para por aí, porque em 2023 ele teve sua estreia na Seleção Brasileira. Ele cativa muito o público com seu talento e carisma. Não é à toa que ele foi inspiração para o hit e é gol do Rony e ainda possui um milhão e meio de seguidores só em seu Instagram. Não é para qualquer um, né? Concorda? E mesmo com tanta fama e ganhando aproximadamente um milhão de reais pelo seu contrato, ele é um dos que mais impressiona no verdão por escolher uma vida com menos ostentação e mais simplicidade. Isso porque, só para se ter uma ideia, o jogador possui em sua garagem nada mais nada menos que um carro Celta 1.0 de duas portas vermelho rebaixado. É isso mesmo, o carro foi um presente do pai, empresário dele, Hércules Júnior, que explica ter dado o veículo ao jogador como um lembrete de suas origens. Me senti representado agora, viu? Também já tive um Celtinha na garagem. É, consertando. E era rebaixado também. Mas o camisa 10 do Palmeiras não é nada bobo. Além de lembrar das suas origens, ele tem um carro que condiz com seu salário milionário. É, Rony é dono de um Chevrolet Corvette, avaliado em 500 mil reais. Que demais, nada mal, não é mesmo? Ele é humilde sim, mas sabe aproveitar a vida também, né? Não é bobo não. Mas quais serão os luxos de outros craques do Palmeiras, hein? Vamos para o próximo tópico, mas antes, não deixe de apertar o joinha aqui no vídeo. Rafael Veiga Nascido em 1995, na capital do estado de São Paulo, Rafael Cavalcante Veiga, conhecido apenas como Rafael Veiga, é um jogador de futebol brasileiro que atua como meio atacante. No início de sua carreira, jogou nas categorias de base de vários clubes, como Corinthians, São Paulo, Aldax e Curitiba. Atuou pelo Coxa até o fim do ano de 2016, quando foi contratado pelo Palmeiras. Após um tempo sem muito destaque no time paulista, foi emprestado para o Atlético Paranaense, mas retornou à cidade de São Paulo algum tempo depois, quando conseguiu seu destaque, que lhe rendeu inclusive uma convocação para a seleção brasileira em março de 2023. Veiga possui uma coleção de carros de luxo, que inclui uma BMW Z4, uma Ferrari Califórnia e uma Lamborghini Aventador. Todos esses carros são avaliados em uma fortuna, um verdadeiro tesouro na garagem. Convenhamos, né? O BMW Z4 é um carro conversível que é conhecido por seu design elegante e sua performance esportiva. O carro é avaliado em cerca de R$ 400 mil. Já a Ferrari Califórnia é um carro esportivo que é conhecido por sua velocidade e sua beleza. O carro é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e meio. A Lamborghini Aventador é um carro super esportivo que é conhecido por sua potência e sua exclusividade. O carro é avaliado em cerca de R$ 3 milhões. Os carros de luxo de Vegas são um símbolo do seu sucesso no futebol. Isso se explica devido ao fato de que ele é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil e seus carros são uma prova de seu poder aquisitivo. Agora me fala, como você investiria seu dinheiro se ganhasse uma fortuna dessas? Deixa aí nos comentários pra gente saber, tá bom? A gente quer saber quais seriam os seus planos. Eu confesso que ia aproveitar muitos forçantes também. Sou apaixonado por carros. Weverton. Nascido em 1987 no Rio Branco, no Acre, Weverton Pereira da Silva surgiu nas categorias de base do Juventus do Acre. Mais conhecido como apenas o Everton, ele passou pela base do Corinthians, Oeste, América de Natal, Botafogo, São Paulo, Portuguesa, Atlético Paranaense e finalmente o Palmeiras, clube que atua desde 2018 e já completou mais de 300 partidas vestindo a camisa do Verdão. Talvez um dos momentos mais importantes de sua carreira tenha sido os Jogos Olímpicos de 2016, quando substituiu o Fernando Pras, que foi cortado da convocação por uma contusão. A seleção brasileira se consagrou campeã em solo brasileiro em uma disputa de pênaltis, onde o Everton defendeu a última cobrança do atacante alemão. Ao curtir as férias com a esposa em Dubai, o jogador aproveitou para lançar às ruas seu acervo de tênis off-white, marca fundada por Virgil Abloh, revolucionário da moda masculina. O modelo da vez foi um tênis off-white Odyssey 1000, nas cores preta, cinza e fuciá. Um luxo desses é vendido em lojas de luxo por cerca de 4.500 reais. Já após uma aposta feita com o atacante Henrik, o Everton, que perdeu, levou o colega de equipe ao shopping com direito a passeio de carrão, almoço pago pelo goleiro e um presente. O tênis da grife italiana Louis Vuitton do modelo Kainer é o aliado em cerca de 9 mil reais. Eu nem ia usar andar a pé com um tênis desse, viu gente? De jeito nenhum. É por isso que ele tem o automóvel luxuoso para fazer esse trabalho. O carro principal defensor do Palmeiras é uma Mercedes GLA 250, que é avaliada em uma bagatela de mais de 200 mil reais. Impressionante, né? Mas estamos caminhando para a reta final do vídeo. Por isso, não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o próximo tópico. Henrik Henrik Felipe Moreira de Souza, nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em julho de 2006, é um jogador brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Palmeiras, clube em que foi revelado quando começou a jogar aos 11 anos nas categorias de base e com o qual já conquistou diversos títulos. Em 2023, Henrik foi vendido ao Real Madrid por um valor que pode chegar a pelo menos 400 milhões de reais. No entanto, ele permanecerá no Palmeiras até completar 18 anos em 2024. Ou seja, uma carreira muito promissora, né? Vem por aí, com toda certeza. Mas apesar de cativar muitos fãs com a sua simplicidade e autenticidade, Henrik aproveita o seu salário para esbanjar alguns gastos. Errado ali não está, né? Afinal, ele merece o conforto e os luxos que o seu dinheiro pode lhe proporcionar. Para desfrutar de seus luxos com muito estilo, ele não deixa de investir em itens para compor o seu look de uma forma ainda mais rica. Em seu Instagram, Henrik já compartilhou uma foto utilizando o moletom Gucci. Sabe-se que moletons dessa marca costumam custar de 8 a 12 mil reais. Modelos mais exclusivos podem variar entre 16 e 18 mil reais. Bastante dedicado a quem ele ama, ele já compartilhou fotos de uma viagem que fez com os pais e o pequeno irmão para os parques da Disney e Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando que, para se hospedar na cidade dos parques com luxo e conforto, caso o craque tenha escolhido um hotel cinco estrelas, como no caso do icônico Four Sanctions Resort Orlando, situado na Walt Disney World Resort. O local conta com uma diversão à parte em si para todos que se hospedam lá, incluindo jardins, piscinas e imponentes pilares de palmeiras, além de transporte de luxo gratuito para os quatro principais parques da Disney. Convenhamos que o local é um verdadeiro paraíso à beira do lago, com spas, salões luxuosos, seis restaurantes vibrantes, incluindo o Kappa Steakhouse com estrela Michelin, três quadras de tênis e um campo de golfe profissional projetado por Tom Fazio. E não para por aí não, pois há um parque aquático privativo caso você ainda esteja entediado. Desse jeito tem que viajar só para aproveitar tudo do hotel, né gente? Fala sério, não é à toa que para se hospedar em um local desse, é possível que você gaste aproximadamente seis mil reais por diária. Nada barato, né? Ele gosta de aproveitar um luxo, não é mesmo? Sorte pra ele, tá certíssimo. Conta aí nos comentários se você gostaria de ver outros jogadores do Verdão em um vídeo aqui no canal, ou até mesmo outro time. Fala pra gente. Tchau. Tchau. Tchau.